É o DJ Elia, tá ou sem cano beat? Porra, 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 porra Se ela souber que eu tô solteiro, ela não perde tempo Vai descendo a tchaca pros caras do movimento Se ela souber que eu tô solteiro, ela não perde tempo Vai descendo a tchaca pros caras do movimento 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 Quando a gente termina sua amiga que me liga Procurando pau, procurando pica 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 É o DJ ELIA, tá, ou sei que cano Pete, porra Porra, porra, porra Porra, porra Se ela souber que eu tô solteiro Ela não perde tempo Vai descendo a tchaca pros cara do movimento Se ela souber que eu tô solteiro Ela não perde tempo Vai descendo a tchaca pros cara do movimento Vai descendo a tchaca pros cara do movimento Vai descendo a tcheca pros cara do movimento Quando a gente termina sua amiga que me liga Procurando pau, procurando pica Procurando pau, procurando pica Osta, 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 o Obrigado.